O envelhecimento é um processo natural do ser humano. Alterações no corpo vão acontecendo de forma gradativa, tanto físicas quanto mentais. Em muitos casos, os gigantes fortes e imbatíveis vão se tornando frágeis e dependentes. Por isso, podem ser alvo fácil de uma série de violências físicas e psicológicas. Para promover debates e reflexões, 15 de junho é lembrado como dia mundial da conscientização da violência contra a pessoa idosa. O parlamento catarinense trabalha firme na elaboração de políticas públicas voltadas para este público. Os idosos, com certeza, merecem toda a consideração. São pessoas que deram a vida pelo nosso país, pelo nosso Estado e merecem, de fato, de verdade, um tratamento digno, tratamento especial e, infelizmente, a gente tem que falar porque nós temos em Santa Catarina cerca de 600 mil idosos e muitos sofrem vários tipos de violência. Violência verbal, violência física, violência financeira. São muitas violências que é praticada ao idoso devido à sua fragilidade. São muitos projetos em tramitação voltados para a defesa dos idosos. Um deles trata do abandono afetivo por parte dos filhos, netos e até bisnetos, prevendo multa e pena para os casos de descumprimento da norma. Outro trata do acesso ao portal da delegacia virtual para o registro de ocorrências em caso de crimes cometidos exclusivamente contra idosos. Também está em tramitação um projeto que proíbe a nomeação para cargos da administração do Estado e funções gratificadas para pessoas que tenham sido condenadas por terem praticado crimes contra idosos. Fazemos políticas públicas para que a sociedade, principalmente a própria família, possa ser conscientizada dessa violência para que ela deixe de acontecer e os nossos idosos sejam com certeza tratados com dignidade, que é o caminho de todos nós. Todos têm que encarar essa realidade, todos vão ficar idosos e nós queremos os nossos idosos com qualidade de vida, não sofrendo violência, seja a violência que for. Outro projeto que tramita na Assembleia Legislativa, voltado aos idosos, trata da campanha Idosos de Filhos Vivos, Uma ação de conscientização e orientação sobre o cuidado com os idosos e as consequências do abandono em Santa Catarina. O isolamento causado pela pandemia de Covid-19 também trouxe inúmeros problemas, além do abandono em muitos casos, a negligência. Além disso, cada vez mais idosos vêm sendo prejudicados com constantes golpes de todos os tipos. Nós temos violência também e muito grande com respeito a empréstimos consignados. Às vezes o idoso não fez empréstimo, mas alguém, enfim, foi lá e fez aquele empréstimo em nome do idoso, se aproveitou do idoso, enfim. Então nós queremos acabar com isso através da comissão. Estaremos lutando aqui para ter políticas públicas em Santa Catarina, conscientizando a nossa sociedade, porque aqui é o estado mais longínquo, o estado de mais longevidade do nosso país, e por isso queremos qualidade de vida para todos os nossos idosos. Não há como escapar. Ou envelhecemos, ou vamos cedo demais. Mas se tivermos a oportunidade de envelhecer, que seja com qualidade e amparo, e que as próximas gerações possam valorizar e reconhecer o valor desses jovens há mais tempo. E que as próximas gerações possam valorizar e reconhecer o valor desses jovens há mais tempo.